salve salve criaturas certinho então viemos aqui para falar de sessão zero a sessão zero é aquela sessão que você faz com seus jogadores para falar sobre a campanha dizer como ela campanha vai funcionar qual vai ser o ambiente como é que vai ser os jogadores vão dizer quais personagens eles querem ajeitar um pouco aqui aí falarem um pouco como é que eles vão fazer ou deixar de fazer quais personagens eles vão fazer então sessão zero serve para tudo isso para as pessoas se conhecerem caso sejam novas caso você já tem um grupo há muito tempo não é necessário uma sessão zero você já sabe mais ou menos uma pequena conversa no final de cada jogo você já já decidem já o que vocês vão fazer deixar de fazer é bem rápido isso não descarta a possibilidade de fazer um histórico de personagem você tem que fazer um histórico de personagem caramba como é que é às vezes as pessoas acham que só porque se conhece há muito tempo não precisa fazer histórico de personagem e fazer histórico de personagem é pelo menos duas folhas de word é tamanho 12 14 12 14 não vai com 22 48 e fazer duas não faz um negócio legal até para você conhecer teu personagem e o mestre também conhecer mas meu mestre ele não lê ele não vê histórico problema é dele você faz a sua parte se o mestre não faz a dele é problema do mestre até porque essa história vai ser bom para você para você reler porque depois de dois meses você já não sabe mais qual é a sua história você já tá sabendo tudo por alto com o histórico ali você já já sabe você já tem a legal você vai relembrando fatos da sua história que antigamente você já perdeu depois de meses de campanha bom então o histórico ele é bom não tô dizendo que você vai ter que fazer aquele histórico igual da mary de 15 folhas com fotos vídeos planta baixa não precisa disso tudo e você faz um histórico e você faz um histórico que você acha legal porque por incrível que pareça rpg é isso é você contar histórias né é você ler e escrever olha que loucura rpg é sobre ler e escrever gente e e muitas vezes eu ouvi muito já muita gente falar que ah eu não tenho tempo para isso cara escrever duas folhas de word você perde o que 20 minutos cara 20 minutos é cara você faz uma hora de almoço e mesmo assim dá sobra quase um bom tempo aí para você almoçar é putz enquanto a avó enquanto a sua mulher vai dormir não sei o que preparar as coisas vai rapidinho no computador 20 minutinhos escreve um histórico do personagem botou a filha na cama não sei o cara a coisa toda beijo no beijo tal pão 20 minutinhos para ali escreve o problema que a gente começa a perder tempo com tanta coisa a minha vez a gente esquece que o rpg não é só a campanha rpg é uma antes e depois de campanha é e acho que as pessoas estão um meio que uma preguiça eu digo acho que é uma preguiça mental e aí pode bom pôr um desculpa em qualquer coisa eu não tenho tempo a puxa vida eu tive que trabalhar semana toda e não não deu a eu tive que levar meu gato médico e aí eu tive desculpa o cara pessoal vai ter a ouro mas ela não pode parar 20 minutos da vida dela para fazer um histórico de personagem mais é aquilo né eu falo que é a gamificação do rpg ele acha que é igual um videogame que ele aperta um botão vai ligar a tela e ele vai começar a jogar e bem mas outra história vamos voltar para o a origem tá você perdeu os 20 minutos da sua vida sagrados abençoados e fez o histórico de personagem tudo bonitinho beleza começa o jogo não precisa de sessão zero não precisa de nada e já manda bala e agora você vai fazer um evento evento não tem como evento é uma ficha pronta de personagem já e aí você vai ter várias pessoas várias 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 pessoas jogando com máximo uma hora uma hora e meia do jogo então você vai fazer um jogo muito genérico superficial entendeu você vai sair da vila da taverna x para resgatar o item que tá no castelo y acabou vocês vão passar por debaixo da terra pelo esgoto passar pelas catacumbas e chegar no castelo e sem mistério não enrola tá então os personagens também não é histórico básico padrão guerreiro que saiu em busca de tramas aventuras perdeu a família e agora está em busca de algo para lutar acabou genérico coisa filme hollywood ano tá então sessão zero esquece você não tem tempo você não tem porquê fazer sessão zero agora eu vou fazer uma sessão com pessoas novas ou um evento online com pessoas que eu não conheço eu acho que a sessão zero é essencial porque que você tem pessoas das mais variadas que você não conhece você não sabe a vivência delas e nem o que elas passaram e no minha época não tinha isso na minha época se você achasse alguém para jogar nossa já dei graças a deus levante as mãos para o céu entendeu até se converte porque era muito raro então se você tivesse algum problema se engolir a ser que passava por cima como muitas coisas na minha época muitos traumas muitas coisas eram engolir a seca e bola pra frente é vida que segue então você narrava e narrava do teu jeito não tinha falava atrocidade se a pessoa gostasse ou não então se a pessoa dizesse que não gostou ainda era zoada sofria o que se chama de bullying sofria um bullying pesado e bola para frente uma semana de bullying porque você reclamou de uma cena lá que o vilão cortou um cachorrinho no meio e não tinha tempo para você ficar reclamando se reclamando se reclamasse era bullying nego zoava vou falar no bom e belo carioquês nego te zoava entendeu te zoava pra caralho e era assim que a coisa funcionava e hoje em dia você tem as fichas né que eu falo fichas de limites eu chamo de não esqueci o nome tem um nome certo mas eu chamo de ficha de limite na qual você entrega para os jogadores e os jogadores dizem o que o qual o limite deles tá porque você esconde isso você não sabe o que aquele jogador passou ou deixou de passar como é a vivência deles porque tem gente como na minha geração que foda-se eu tô com trauma caguei continua a vida e segue em frente tá mas hoje em dia a geração mais nova ela tem um cuidado com a saúde mental dela muito grande pelo menos nesse período até o mercado de trabalho depois do mercado de trabalho aí a cabeça da pessoa já vai para o caralho aí ela esquece totalmente que é sanidade mas até lá ela se preocupa bastante com isso foi uma evolução que nós conseguimos com o passar do tempo né essa evolução foi eu posso dizer que é descrito nessas fichinhas né qual pessoa pode dizer olha não tolero homofobia ah eu não tolero violência contra mulheres ela vai escrever tudo isso ali tá e vai mandar para o mestre que o mestre vai olhar e vai falar beleza essas coisas eu vou começar a limitar na minha campanha ah mas a minha campanha estava baseada toda nesse dá teu jeito cara rpg segunda descoberta milaculosa do rpg é sobre criatividade tenha sua criatividade por incrível que pareça você vai ter que saber ler escrever e ser criativo do rpg meu deus como é que pode isso é isso é sobre rc jogar rpg então você vai ter sua criatividade vai fazer tua tua montagem ali seus ajustes essa fichinha ela pode ser feito realmente uma fichinha de papel que você vai entregar para os jogadores ali na hora tá pode ser uma conversa que você vai falar olha só se vocês tiverem alguma limitação vocês tem meu whatsapp manda um privado para mim no whatsapp ou manda um privado para mim no whatever entendeu no messenger no tiktok no sei lá onde for manda um privado para mim dizendo qual é a sua limitação ninguém vai ficar sabendo até para evitar aquilo como falei na minha época né na qual você falava não tolera homofobia e nego ficar te zoando durante a semana inteira tá assim não assim ele só manda para o mestre o mestre e aí você como mestre também não vai poder ficar zoando a pessoa nem explanando para quem não sabe nem ficar expondo a pessoa tá isso é uma questão de ética vai ser uma boa vai ser boa até para vocês aprenderem né para quem não sabe que é ética é isso uma questão de ética você fica na toa entendeu não fala nada e vida que segue jogo que segue então a sessão zero vai servir muito para isso depois que tem tudo isso e jogadores olharem você vai explicar o seu mundo olha meu mundo é assim assim assado tem isso 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 e aquilo a classe são essa essa e essa meus suplementos são esse 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 explicou tudo jogadores vão começar ó eu vou jogar então com mago eu vou jogar com guerreiro eu vou jogar com assassino com monge ai fala putz eu não fiz nada de monge você anota e aí você já começa a fazer alguma coisa do monge porque você achava que ninguém ia jogar com monge que monge é um inútil mas o cara quer jogar de monge então você vai começar a criar toda a ambientação para o mundo para o monge e também vocês vão conversar vão rir vão gargalhar falar merda tudo isso vai ajudar vocês a se enturmarem que as vezes pode chegar na hora e não se enturmar você não consegue se enturmar com aquele grupo com aquela conversa com aquele pessoal e aí vai jogar o que uma duas sessões e aí vai embora deixar o mestre na mão o mestre já fez tudo já fez todo um esquema montado para para você toda uma história voltada para o teu druida e você chega e estou indo embora aí não vai rolar então uma sessão acho que a sessão teste a sessão zero serve muito para isso para esse conhecimento para vocês se enturmarem como grupo como pessoas para eu tirar todos os acho como é que eu posso ia falar a prova dos nove mas aí vou ficar muito velho né vai dizer que eu sou muito antigo vai tirar todos os erros e acertos daquele grupo daquela campanha e na sessão um vocês já começam já sabendo de tudo então por exemplo se você não botou lá que ah puxa vida eu não gosto de sangue mas você não botou no teu na tua conversa com o mestre e o mestre vai lá que o cara arrancou a cabeça ah puxa mestre você falou botou aquele sangue e ficou pesado eu falei pô mano tu não me avisou porque que tu não me avisou antes entendeu fica uma coisa meio que um pacto social ali entre você e o jogador é o jogador e o mestre e eu acho que isso super vale evita estresse evita problema porque como eu disse só estamos aqui para nos divertir e aí muita gente acha que isso vai deixar o jogo muito burocrático nego já começa a zoar falando ah onde é que eu assino carteira aquela coisa toda mas justamente isso é para evitar apurrinhação no futuro porque todo mundo ali está realmente para se divertir então é melhor você se apurrinhar um pouco no início da sessão zero do que você se apurrinhar no futuro entendeu para o grupo começar aquela briga no futuro eu vejo a vez alguns tópicos no facebook da pessoa especificando ah estou fazendo um jogo de vampira máscara quero pessoas com mais de 18 que sejam progressistas que não tenham mais de 1 em 80 para mim aquela pessoa está ótimo ela está evitando o estresse dela naquele momento se você olha aquilo puta eu tenho mais de 1 em 80 ela só quer até 1 em 75 beleza não vou me candidatar aquela vaga agora se está lá eu quero pessoas progressistas e o cara é bolsonarista ele vai lá e fala pô vai rolar aquele estresse entre o mestre entre o jogador entre os jogadores e o jogador o jogador e o mundo o jogador e o xandão quer dizer para que ele se candidatou sabendo que todas as especificações eram aquelas então às vezes é melhor você fazer essa coisa essa entrevista de emprego que o pessoal chama do que fazer uma sessão meio foda-se entendeu fica aquela sessão de uma geralmente geralmente essas sessões duram uma ou duas sessões três sessões no máximo ou então fica aquela sessão que são cinco jogadores um sai fica quatro no segundo o segundo sai fica três depois volta um sai dois sai três fica saindo e voltando até formar os quatro que vão ficar durante sei lá quanto tempo que pensam iguais entendeu fica aquela sessão capenga com jogador que entra e que sai personagem que entra e que sai o mestre começa a não planejar porra nenhuma porque sai e entra jogador direto faz tudo meio que nas coxas meio que foda-se entendeu e aí começa estresse 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 temos que evitar estresse isso é fundamental e a sessão zero ajuda muito acabar com estresse então eu acho que é isso que eu posso falar então só lembrar a sessão zero informe a ambientação do mundo as classes e os livros que você vai usar os jogadores informe para o mestre o que vocês toleram e não toleram a sessão zero e que personagem vão fazer e um histórico no mínimo decente tá porque o mestre ele já fez uma campanha já fez toda uma escrita ele já elaborou tudo o mínimo é uma história decente então jogadores entregam história e limite o mestre entrega campanha e ambientação fazendo isso chegando num acordo conversa vai conversa vem porra galera legal galera legal não é legal tô indo embora simples assim e começa a campanha tranquilo sem estresse certinho então bora jogar sessão zero conversa contar histórias é isso que a gente faz contar histórias ler escrever e contar e contar de história tchau 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 tchau